E uma goiana morreu na Espanha neste final de semana. Eu vou voltar então com o Lucas Barbosa. Lucas, uma árvore caiu sobre ela? Pois é, Eva. Durante um temporal forte lá na cidade de Palma, na Espanha, ela acabou sendo atingida por uma palmeira e não resistiu aos ferimentos e morreu ali no local mesmo. Ela estava acompanhada da filha e do namorado. Os três seguiam para a Catedral de Palma, onde iriam assistir uma missa. Mas aí acabou tendo esse pequeno percurso interrompido por essa fatalidade. Ali no momento eles chamaram o socorro, tiveram ali os primeiros socorros, mas, como eu disse no início, ela não resistiu aos ferimentos. A Marlúcia, que é natural da cidade de Anápolis, Marlúcia, aparecida de Souza, de 41 anos, ela estava vivendo há sete meses lá na Espanha. Ela que em 2016 foi, retornou ao Brasil no ano passado e esse ano foi de vez ali para ficar. E acabou acontecendo essa fatalidade. Agora, Eva, a família espera aí ajuda, talvez do Estado e também de outras instituições, para que o traslado do corpo seja feito. Eles já disseram que não tem condições financeiras de fazer. Enquanto isso, também a criança, a filha da Marlúcia, vai ser encaminhada aqui para o Brasil. Eva. Que tragédia, né, Lucas? Obrigada.